Em um café da manhã oferecido a jornalistas da imprensa internacional, o presidente Lula falou sobre temas importantes para o governo e sobre problemas mundiais também, como a crise climática, a desigualdade social e a guerra da Ucrânia. Lula destacou também que vai preparar um documento conjunto de países com florestas naturais para apresentar na próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que vai ocorrer nesse segundo semestre nos Emirados Árabes Unidos. Considerada de extrema importância pelo governo federal, a crise climática mundial entrará novamente em negociação na 28ª Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas, que acontecerá no final deste ano. Para a reunião, o presidente Lula anunciou que prepara um esforço coletivo dos países amazônicos para cobrar os investimentos prometidos desde 2009 pelas grandes economias para a preservação da floresta. Nós queremos preparar pela primeira vez um documento conjunto de todos os países que têm floresta para que a gente chegue unido na COP28 nos Emirados Árabes. E que a gente possa ter uma discussão muito séria com os países ricos que, desde 2009, prometeram a liberação de 100 bilhões de dólares para criar um fundo de ajuda à manutenção das florestas e à preservação da biodiversidade. E que, se esse dinheiro tem sido dado, tem sido tão desperto que ninguém tem notado. Porque ninguém tem noção de ter recebido 100 bilhões ainda. E nós vamos continuar cobrando. Lula disse ainda que não são apenas as derrubadas e as queimadas que serão discutidas. O objetivo é combater com todas as forças policiais e militares a atuação criminosa na região amazônica. Vamos tratar com muita seriedade o combate ao crime organizado, o combate ao narcotráfico. Vamos tomar conta das nossas fronteiras e queremos construir parceria com todos os países. Porque o Brasil tem fronteira a quase 16 mil e 800 mil quilômetros de fronteira. Não é pouca coisa. Só com a Bolívia é quase 3 mil quilômetros. E você precisa cuidar disso e cuidar disso com muita competência. Você vai precisar das Forças Armadas, você vai precisar da Polícia Federal, você vai precisar da Polícia Estadual. Você vai precisar de um comprometimento do país com a questão da preservação. O presidente aproveitou a presença de jornalistas de veículos internacionais para criticar duramente todos os envolvidos na guerra da Ucrânia. Lula afirmou que a guerra prejudica, em especial, as populações socialmente vulneráveis. Essa guerra, se tivesse sido discutida no Conselho de Segurança da ONU, tivesse sido levada a sério. E se o Conselho de Segurança da ONU se comportasse como uma governança global que respeitasse o coletivo dos países mundiais, possivelmente chegasse à conclusão de que não tem que ter guerra. A Rússia não tem que invadir a Ucrânia. Porque é uma guerra que você não sabe quantos milhões já gastaram lá, quantos milhares ou milhões já morreram. O que nós sabemos é que tem 8 milhões de pessoas fora do país, normalmente mulheres e crianças. Uma coisa que poderia ser evitada. Então, o mundo efetivamente não precisa de guerra. Dito isso, eu queria dizer para vocês que o Brasil vai continuar tentando buscar a paz. Outro anúncio é que o Brasil levará o tema das desigualdades para todas as reuniões multilaterais que for convidado. Essa é uma tarefa que eu quero assumir como presidente da República. E isso vai ser parte do meu discurso na ONU. Isso vai ser parte do meu discurso nos BRICS. Isso vai ser parte do meu discurso no G20. Eu vou levantar essa tese porque não é normal a gente tratar a desigualdade como normal.